O Brasil não realiza cirurgia de redesignação sexual em menores de idade, deputado Guto sabe disso. Quantas vezes vai ser necessário trazer profissionais médicos aqui para essa informação ser apreendida? É correto dizer que São Paulo está removendo seios saudáveis de meninas menores de idade? Evidentemente que não, isso nunca foi feito, isso nunca será feito. O Guto, pela segunda vez seguida, ele vem aqui e ele pergunta, é verdade que o estado de São Paulo está amputando mamas saudáveis de menores de idade? Sendo que, com muita facilidade, joga no Google a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2019, onde ele pode ler que não existe cirurgia de redesignação sexual em menores de idade. Também já nos foi dito por dois médicos especialistas que não existe qualquer tratamento, sequer tratamento hormonal, em crianças. Ou os deputados estão com uma dificuldade de compreensão cognitiva, de entendimento. Ou eles estão fazendo isso só para fazer um corte na rede social, só para gerar algum constrangimento. Deputado Guto, e todos os deputados sabem, o antigo não realiza cirurgia de redesignação sexual. O Brasil não realiza cirurgia de redesignação sexual em menores de idade. Deputado Guto sabe disso. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução de 2019 que descreve o que é possível e o que não é no nosso país. O deputado Guto sabe disso. Quantas vezes vai ser necessário trazer profissionais médicos aqui para essa informação ser compreendida, ser aprendida? Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo poderia estar usando dinheiro público para investigar coisas mais importantes. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.